Eu não preciso transformar pedras e pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim O lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo poder de conquistar Palácios riquezas como deserto isso vai passar Por isso resistir estou e quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me De pé eu não vou, não vou perder a terra Te louvar em teus sensações É mais que estratégia Quando não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar pedras e pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo poder de conquistar Palácios riquezas como deserto isso vai passar Por isso feliz em ti Por isso feliz em ti E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta-me De pé eu não vou, não vou perder a guerra E te adorar é o que sustenta-me É mais que estratégia Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Amém Amém